Gustavo Lima pode não ter só dois filhos, mas três. A farmacêutica Eloá Soares, de 36 anos, de Franca, entrou na justiça para provar que o cantor é pai da sua filha de 16 anos. Ela afirma ter tido um encontro com o artista em setembro de 2004, quando ele tinha 15 anos, e que ficou grávida nesse dia. Ela contou ao site gcn.net.br, portal de notícias do Nordeste Paulista e Sul Mineiro, que conheceu Gustavo Lima quando ele teria ido participar de uma apresentação na mesma escola de música que ela, em Franca. Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida, disse ela ao portal. Procurada pelo Extra, Eloá preferiu não falar mais do assunto no momento, e disse que só voltaria a falar mais adiante, de acordo com o andamento do processo. O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde Eloá mora com a filha atualmente, e corre sob segredo de justiça. Ela afirma que vem notando semelhança da filha com Gustavo Lima. A farmacêutica relatou ao portal de notícias que encontrou com o sertanejo, também na cidade de Franca, quando a filha já havia nascido. Antes de se casar, ele veio até minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele, e quando eu iria passar a fase de negação. Disse ela, afirmando que os dois se desentenderam e que perdeu contato com o cantor após ele trocar de telefone. Em nota, a assessoria de Gustavo Lima nega a suposta paternidade. No ano de 2004, o cantor Gustavo Lima contava com 15 anos de idade, e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede, diz a nota.